Música 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 Eu vou te perguntar sobre ele. Se não é para ele? Não é para ele? Não é para ele? Eu vou te perguntar. Eu vou te perguntar sobre ele. Quando você começa a voltar? Quando você começa a voltar? Eu não me lembro. Eu vou te perguntar sobre ele. Para onde você está? Para onde ela está? Ela está. Você pode ver ela, ela está. Quê você está fazendo? Ela está. Ela está. Ela está. Amém. 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 Assim, você quer que você acolhe a acirar. Sim, Ale. Como você acha? Eu não tenho ideia. Eu fiz o que o que eu fiz, a fata de infância e a fata de Deus. Deus te abençoe. Mas, eu tenho uma maneira difícil. E eu ... Entendi. Eu vou levar para o trabalho e vou levar para o que eu vou fazer. Para onde? Para o que você está? Para o que você está. Não há nada de nos preocupar. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, eu vou me desculpar a mais. Vamos, eu vou me desculpar. Vamos, eu vou me desculpar. Salve-se a todos. Salve-se a todos. Não é um dia, Ketis Ali. Eu não tenho mais de você na vida. Mas, Rima... Mas, o que é? Você estava me desculpar? A guerra terminou. E os alemães vão me desculpar. Estou mal. O que é a relação entre os alemães e os alemães? Nós temos os alemães e os alemães. Também. Você está me desculpar. Você está me desculpar. Rima, querida. Eu não vou me desculpar com você. Para que Deus me desculpar. Só que eu falo uma coisa. Eu falo. 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 Se a minha vida, se eu falo assim, você não vai ficar de cada um tempo. E se eu não vai ficar depois de você. Eu não vou pensar em linda de vocês. E agora, eu fiquei comentei para o arroz hoje antes de amanhã. Minha casa está fechada. Depois de amanhã, eu estou comentei a casa e a casa. Ok. Deus me deixe. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você está com medo ou com medo? Por favor? Vamos lá. E aí O que é isso? Obrigado, senhoras e senhores. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que é?